Uma coisa que é comum diversos fãs desejarem é algum combate de determinado superstar com o outro, uma chamada Dream Match, ou luta dos sonhos. Acontece que algumas dessas lutas acabam ficando apenas nos sonhos mesmos, pois várias delas já são impossíveis de acontecer. E é por isso que eu já trago pra vocês 5 Dream Matchs que nunca mais vão acontecer. Começando a lista com Undertaker contra Sting. Essa Dream Match existe há muito tempo. Tudo pelo fato de que o público, os fãs, costumam dizer que Undertaker Sting tem até com estilos parecidos. Entretanto, Sting tem sucesso fora da WWE, enquanto Undertaker tem sucesso na WWE. E um confronto dos dois poderia dar muito certo. Pelo estilo dos dois semelhante, pelo histórico dos dois, a grandeza de Undertaker na WWE, enquanto a de Sting em outras empresas, como a WCW, a Cheney, dentre outras. Inclusive, gostariam de ver esse da Massomania. Alguns até dizem que o Sting poderia quebrar com a Sting em Undertaker. Mas, no fim das contas, não aconteceu nada disso. O Sting foi para a WWE, algo que era até inesperado por muitos. Mas rivalizou, na verdade, com Triple H, Seth Rollins e hoje já é aposentado. Undertaker não é confirmado, mas talvez também já tenha se aposentado. Então, o combate dos dois é provavelmente impossível hoje. O próximo combate dos sonhos da nossa lista, que nunca mais vai acontecer, é de Sim Cara contra Rey Mysterio. Sim, foi uma Dream Match. Quem é das antigas sabe, principalmente a galera da geração Esporte Interativo, eles tinham como Dream Match Sim Cara contra Rey Mysterio. Porque a galera da geração SBT tinha visto o Rey Mysterio, mascarado, da hora. E na época do Esporte Interativo, surgiu o Sim Cara, que também a galera estava começando a gostar. Não tanto intensamente como o Rey Mysterio, porque o Rey Mysterio foi muito mais grandioso que o Sim Cara, pelo menos na WWE, mas eles tinham sua Dream Match. Pô, quem será que é o melhor mascarado? Imagina os dois lutando, os dois acobrados. Eles até fizeram dupla, mas nunca tiveram uma luta entre si. Uma luta grandiosa, que muita gente dizia que poderia ser de Summer Slam, de WrestleMania, Dream Match, dos dois. Mas não aconteceu na WWE. Fora da WWE, eles já lutaram já essa Dream Match, mas na WWE nunca ela aconteceu. E acredito que nunca vai acontecer, porque o Sim Cara hoje, pelo menos o homem que controla o Sim Cara hoje na WWE, que é o único, pra quem não sabe, ele não é tão relevante igual o Rey Mysterio, que tá fora da WWE e se voltar, duvido muito que vai fazer isso. Outra Dream Match também que é impossível de acontecer, mas que essa eu gostaria de ver muito um dia, é a de Stone Cold contra Brock Lesnar. O Steve Austin contra a Besta Encarnada. E era pra ela ter acontecido há muito tempo, mas eu não sei, eu já expliquei essa história num vídeo, eu não sei se vocês se lembram, mas o Stone Cold, ele saiu da empresa, ele negou perder pro Brock Lesnar, ele sumiu da empresa porque ele não queria perder pro Brock Lesnar, não queria jobar pro Brock Lesnar na época, né? É a primeira passagem do Brock Lesnar, e não aconteceu esse combate. Stone Cold hoje é aposentada, a WWE já confirmou que ele não pode lutar mais, o Brock Lesnar ainda luta. Então, infelizmente, cara, o estilo dos dois, eu gosto muito desse estilo dos dois, seria muito legal ver uma realidade dos dois, um combate dos dois ali, dá até pra ser evento principal de uma Vice Somena, acredito até que seria mais interessante do que Lesnar contra Goldberg, né? Mas não vai dar porque o Stone Cold, a WWE insiste em não querer botar ele pra lutar de novo, a última luta dele foi contra o The Rock mesmo, na Vice Somena 19, perdão. Então o máximo que ele pode fazer é ser juiz ali, num combate do Brock Lesnar, igual já foi na Vice Somena 20, num combate do Lesnar contra o Goldberg, mas fora isso é meio que impossível de lutar com o Lesnar, então infelizmente não vamos ter essa rivalidade de luta. Outra Dream Match que infelizmente também não vamos poder ter é a de Edge com o Seth Rollins, porque essa é uma Dream Match, primeiro de tudo. Assim, não de todo mundo, mas alguns dizem que o Seth Rollins é meio que o novo Edge, por causa do estilo dele, o estilo dele do trapaceiro, oportunista, e ainda tinha o Ratinho Jararaca pra ajudar ele, igual o Edge tinha também em uma parte da carreira dele, o Kurt Hawkes e o Zack Ryder, né? Na época, pra quem não se lembra, na época da geração SBT, ele tinha esses ajudantes dele, o estilo oportunista ali, o estilo dos dois não é Brutamontes, é meio magro, digamos assim, comparado com os outros Brutamontes da WWE, mas ainda assim ganham vários estilos, o cabelo também longo, né? Então muitos queriam ver essa Dream Match dos dois, os dois oportunistas, especialistas ali em combate de escadas até, mas não vai acontecer, porque vocês sabem, o Edge aposentou, problemas no pescoço desde 2011, e aí com isso acabou ali que não pode mais lutar. Eles até tiveram um confronto, já o Edge e o Seth Rollins, até pela semelhança dos dois, o jogador resolveu colocá-los no mesmo segmento, onde o Seth Rollins ameaça quebrar o pescoço do Edge, inclusive eles voltaram a se encontrar no Backstage, onde o próprio Seth Rollins fala pro Edge, né? Que ninguém melhor do que ele sabe que ele teve que fazer aquilo pra conseguir os objetivos, coisa que o Edge fez muito na carreira, então não pode nem reclamar. Então, seria interessante ver isso dos dois, né? Imagina os dois, Hill contra Hill, cada um com seu estilo oportunista ali, cada um com seus aliados, seria interessante, pelo menos pra mim e pra muitos. E outra Dream Match que nasceu até recentemente é a de ABK contra AJ Styles. Sim, nasceu recentemente, porque surgiu um borrato de que o ABK poderia voltar a lutar, e lutar com AJ Styles, inclusive no Raw Rumble de 2017. Isso não aconteceu, mas o ABK confirmou que de fato foi lhe feito uma proposta, e ele não aceitou, ele não quis porque ele se considera aposentado, já era aquela história lá em Undertaker, ele não pode ser ignorado, então ele não pode voltar a lutar. Mas muitos fãs tem meio que ali a curiosidade de ver os dois lutando, porque ele que pra muitos é considerado o melhor da história, enquanto o AJ Styles pra muitos é considerado o melhor da atualidade. Então ver dois caras que são excelentes em ringue fazendo um combate ali, seria muito interessante, seria muito dinâmico, provavelmente. Muitos fãs gostariam de ver, né, o melhor da era passada contra o melhor da era atual, pelo menos em ringue isso, e acabou que virando uma Dream Match de muitos. Mas não vai acontecer, porque o ABK já recusou uma vez, já tá aposentado, eu acho até que ele não tá com muita condição de continuar lutando, não dá mais, a idade dele já foi, se fosse 2013, 2014, talvez, mas agora não vai, não adianta insistir. Já o AJ Styles também tá ficando com uma certa idade avançada, já tem mais de 40 anos, né, daqui a alguns anos também não vai tá lá com tanto pique assim pra fazer esses combates, mas é isso aí, né, era uma Dream Match que infelizmente também não vamos poder ter. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de me seguir no Twitter e também no Facebook, de curtir a página do Facebook e também entrar no grupo. Um abraço, até a próxima e fui!